A partir de agora, Especial Maria, a nova primavera. Na apresentação, Mulheres Renascidas e Pentecostes e Padre Moacir Anastácio. Queridos irmãos e irmãs, era uma manhã de quinta-feira, muito cedo, cinco da manhã, eu estava acordando para celebrar a missa de cura, quando meu quarto foi tomado pela força de presença de Deus. Eu estava acordando, mas eu senti que algo maravilhoso estava acontecendo. Aquela presença de Deus era tão forte que eu não conseguia me mexer na cama. Aí eu tive uma locução, ou escutei uma voz que não sei se foi dentro ou fora de mim, como diz São Paulo, Deus sabe. Essa voz me dizia que do dia vinte e dois para o dia vinte e três, fim de setembro, não esperamos uma nova primavera espiritual, uma nova graça, uma nova luz, um mundo foi se afastando como se fosse uma nuvem. E quando eu tomei consciência, eu cheguei à conclusão que Deus tinha falado. Naquela manhã de quinta-feira, eu anunciei para as pessoas que eu tinha escutado isso e todos se alegraram. Depois de todo o melhor, eu falei, não vou me preocupar com isso e não vou falar mais sobre isso. Porque assim, o povo esqueceria e eu também. Eu nem esqueci e não podo esquecer. Durante quatro anos, eu não celebrei. Mas um dia, um senhor me chamou a atenção, quando ele me disse, lá em casa, nós estamos esperando, com muita alegria, com muita esperança, o dia vinte e dois para o dia vinte e três de setembro. A gente estava no mês de agosto. E me interessei e perguntei para ele o que vai acontecer. Ele disse, porque foi prometido para um padre que Nossa Senhora, com os anjos, entraia em nossas casas e me libertaria de todo mal. E assim, amados, quando ele falou isso, eu fui tomado pela vergonha, pelo arrependimento. E aí eu decidi celebrar. E comecei a chamar Nossa Senhora da Visitação, que visitou Isabel e ia visitar nossas casas nessa data. E assim preparei uma grande festa aqui para o Centro de Evangelização. Pela primeira vez que eu celebrava essa festa. Mas quando eu pregava e falava que Nossa Senhora da Visitação visitaria naquele dia nossas casas, eu comecei a escutar uma voz dentro de mim, que gritava Nossa Senhora da Primavera. Quando eu falava Nossa Senhora da Visitação, a voz repetia Nossa Senhora da Primavera. Eu tive que parar, me lia e perguntei para o Tadeu, que estava na minha frente. E ele me dizia, a Primavera está chegando no nosso continente exatamente agora. E a partir daí, eu comecei a chamar Nossa Senhora da Primavera, porque compreendi. Minha irmã, que era Nossa Senhora da Primavera, só que não tinha esse título dentro da igreja. Nossa Senhora tem 2.200 títulos, mas não tinha esse título. Eu fiquei com muito medo, muito medo de estar inventando as coisas. Mas quando eu conversei com os senhores bispos da época, eles me disseram que eu podia continuar com esse título. Eu tinha que trabalhar nesse título. A verdade é que eles me ordenaram a trabalhar com esse título de Nossa Senhora da Primavera. E assim nasceu a devoção à Nossa Senhora da Primavera. Nós esperamos uma nova primavera para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa saúde, para a nossa história. Trazeria pelas mãos de Nossa Senhora. Trazeria pelas mãos de Nossa Senhora da Primavera. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, meu nome é Fernanda Belo e hoje eu quero rezar e louvar a Deus com todos vocês que estão nos ouvindo Sob a intercessão poderosa de Nossa Senhora da Primavera e eu já quero conversar esse momento te convidando pra rezar cantando e já ir se consagrando a Nossa Senhora. Já começamos assim nessa alegria de Nossa Senhora e convido você hoje a entregar a sua saúde. Vamos rezar hoje pela nossa saúde, né? Muitos se encontram debilitados por conta dessa pandemia, não só pelo vírus da Covid que a gente tem que rezar, mas também todos os outros problemas que estão surgindo por conta da pandemia. Problemas de estresse, de depressão, quero rezar por você que está com depressão. Mais uma vez, tante, eu me consagro com tantas sequências e tantas outras doenças que estão atingindo o mundo, que talvez estão sendo até esquecidas. Mãe de Deus, minha, eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Vamos, Jesus, passear na nossa vida. Acabou minha vez, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Acabou minha vez, quero voltar lá contigo. Tenho uma de vindo que estavas comigo. Quero sentir que te apoiou a mim, sabe o valor do amor de mão. Cura, Senhor, onde estou? 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 Quer cantar, quem? Quero cantar. Quero cantar. Mãe, que deseja agora junto ao Seu Filho Jesus Por todos estes filhos que sobram em tantas doenças Que pelas chagas do Teu Filho Jesus Elas possam ser curadas neste momento Que elas possam receber a cura e a libertação Agora que nós já consagramos a nossa vida à nossa mãe Já louvamos ao nosso Pai Vamos fazer agora uma oração Pedindo a proteção do nosso Deus Porque quando nós temos Deus Nós não devemos temer nada Entre em meus seres Maria, a Pófila de Mafeira Oração do Senhor Tu me carrega nos braços Leva-me com Teu abraço Sinto minha alma chorar junto de Ti Nada temer nada temer Cura, Senhor, cuido de Ti Cura, Senhor, venha aqui Nada temer nada temer Cura, Senhor, onde estou contigo Não posso, sou o teu Deus Cura, Senhor, onde estou contigo Melhor, amigo, se já não há motivos pra sorrir Cura, Senhor, venha aqui Cura, Senhor, onde estou contigo Eu não posso, não posso, não desistir Nunca desiste de Ti Se está sofrendo agora Não fui eu Cura, Senhor, venha aqui Cura, Senhor, venha aqui Cura, Senhor, venha aqui Calúnia, transformação Maldição, mal olhado E de todo mal Invoca a Santíssima Trindade Nossa Senhora da Primavera Todos os anjos santos Para que se levantem Entre mim e estes mares Contra todos os cruéis e infames poderes Que desejam o mal Para o meu corpo Contra as invocações dos falsos profetas Contra as nefastas leis da pagania Contra as falsas leis da heresia Contra as artes da ilustria Contra os feitiços das bruxas Quiromantes e feiticeiros Ele pode ser um ótimo Contra todo o conhecimento Que corrompe o corpo e a alma Que Cristo lhe proteja hoje Contra o veneno Contra o fogo Contra o morrer afogado Contra ser ferido Contra todos os dados E se utilizando constantemente Pode até melhorar Exponencialmente Que nenhum mal me atinja E não atinja A nenhum dos meus Nada tem mais Distribua o máximo que puder E certamente se tornará Uma pessoa muito mais alegre E com um estoque Cheio de vivacidade Nada tem mais Estamos apresentando Especial Maria A nova primavera Participe conosco Nada tem mais Estou contigo A tua lição O teu Deus E na hora certa Vai responder A minha oração Louve ao Senhor Te procurei Por amor e na dor Mas não quis Me deixar Entrar Dos mortos O ressuscitou Eu te busquei Pela dor Deus também Para que eu possa Me apresentar Tudo o nosso Que eu faz Vem por ti Basta Vem Você deixará Não importa Se faz quatro dias Que você morreu Quero e vou te ajudar A pedra já foi retirada Pode acontecer Nada tem mais E creverás Isto A glória de Deus Vem Nada demorar Cuidou De ti Nada tem mais Te devolveu a vida Estou contigo Porque eu sou Sou o teu Deus Te ressuscitou É Deus quem dá A palavra final O maior bem que temos na vida É o tempo O tempo é o tecido que urde a vida Aproveite o seu tempo ao máximo Aproveite cada dia como se fosse um único Aproveite a vida O que não deu certo hoje pode dar amanhã Cada dia que nasce é uma nova chance De corrigir os erros de ontem De mudar o que não funcionou De continuar o que não terminou Começa a transformar seus sonhos em realidade Hoje Se hoje não deu certo Tenta amanhã de novo Vem para fora Não importa se faz quatro dias que você morreu A pedra já foi retirada Volte para os céus Vem para fora Vem para fora Vem glorificar ao Pai pelo que Ele Espírito Santo Vem te Te devolveu a vida Estar aqui outra vez Porque acredito Espírito Santo Vem te Te Ressorocitou Vem te curar Vem te libertar Hoje cantando e rezando conosco Salvador Mestre Vem te transformar Através da música Seja muito bem-vindo Traz fogo do céu Nesse lugar Para sempre seja louvado Meu irmão e irmã Hoje é dia de graça Que nós estamos vivendo Aqui no centro de evangelização Um momento especial de adoração E eu quero convidar você Para nesse momento Deixar-se do céu Agir Por o perdoosamente Nosso amor Senhor Coloca a mão no seu coração Escute essa canção Que Jesus Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Como criança Bem tranquila No regaço acolhedor de seu amor Meu irmão Minha irmã Hoje é o dia da vitória Em sua vida Eu sou Michele Cristina E estou aqui para louvar Rezar E meditar com você E meditar com você Sobre essa Que é a medianeira De todas as graças Nossa Senhora Da Primavera Maria Maria A nova primavera É o coração De louvor Senhor Jesus Cristo Eu te louvo E rindo graças Pelo seu amor infinito Eu te louvo Pela unção do Espírito Santo Sobre nossa vida Senhor Jesus Cristo Eu te louvo Por todos aqueles Que nos acompanham Te louvo Por todos os seus Filhos e filhas Que acreditam em ti Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Eu te louvo Por nos ter dado Maria Santíssima Como nossa mãe E intercessora Amém Vem te transformar Me compreender Espírito Santo Vem te curar Vem te curar Vem te libertar Nossos meus corações De toda opressão Vem te transformar Vem te incendiar Traz fogo do céu Nesse lugar Me abraçar Me perdoar Me perdoar Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Eu gostaria que você Pedisse A nossa senhora Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Maria A palavra de hoje é Cura de um coxo Amado irmão e irmã Pedro e João Estão subindo ao templo Para a oração das três horas da tarde Nisto Havia na porta do templo Que se chama Formosa Um homem que era coxa de nascença Minha irmã Que ficava ali pedindo esmolas Serão derramadas Aos que entravam no templo Nesse dia Essa palavra de hoje De Nossa Senhora da Primavera Vamos juntos Ou seja Eu Me chama E você Pedir a Maria Que ela interceda por nós Querido irmão e irmã Ficam do lado de fora do templo Apenas contemplando E pedindo com esse coxo Amado irmão e irmã Quando Pedro fitou os olhos no coxo Eu quero rezar com você Querido irmão e irmão Pedro disse O salmo da minha conversão E a palavra vai dizer Que aquele homem olhou com atenção Esperando receber deles alguma coisa Aí eu te pergunto Amado irmão e irmã Você tem levado as pessoas A ter um encontro com Jesus Ou apenas tem dado esmolas Pois esse homem Esperava apenas as esmolas Mas Pedro então diz Não tenho nem ouro nem prata Uma sentinela Mas o que tenho te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te e anda Pedro Amado irmão e irmã Sabia que o Cristo ressuscitado Tinha o poder de curar Salvar E libertar aquele homem Por isso ele toma-o Pela mão direita E levanta-o Imediatamente Se me repreende E os pés É como pernozelos Se lhes firmam E aquele homem Entra no templo Com Pedro e João Porém Saltando E louvando A Deus Apenas rezarei Por isso Seus chefes Jesus Cristo Foram precipitados Tenho o poder de te levantar Do rochedo Ele mesmo Ele mesmo te diz E ouviram Junto de vós Aponto a primavera Não me deixeis perecer Não me deixeis perecer Do espírito de Deus Eu não me deixeis perecer E descobrir sua rase que queres Eu não sei quem Deus Pedir e recebeis Em meu coração Nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Em meu coração Milagres Neste Quero mergulhar Nas flores Seu coração Seu coração Os espíritos Não desistirão Ao poder de meu Deus E descobrir suas Miqueiras morais Não desistirão Ao poder de meu Deus Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Os morais Não desistirão Ao poder de meu Deus Seu coração Seu coração Seu coração O coração Seu coração Não desistirão Ao poder de meu Deus E descobrir suas Tão lindo 619-9903-4494 Este é o WhatsApp Do nosso programa Mande sua mensagem Seu pedido de oração Nós queremos Rezar por você Espírito Santo Santo de Deus Deus amado Agora quero convidar vocês A rezar Cantando E entregar hoje a sua vida Santo de Deus A minha vida A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre Ó Jesus O meu caminho é do Mestre Como é grande Como é grande a Vossa bondade Como é grande a Vossa fidelidade Senhor Jesus Em Vossa presença Minha vida é do Mestre Minha vida é do Mestre Real na Eucaristia Como é grande o Vossa poder Para mudar a nossa vida Para mudar a nossa história O meu caminho é do Mestre Vos dignastes A estar conosco Nas espécies do pão e do vinho Em que nós sabemos Senhor Jesus Cristo Que agora é carne e sangue O barco do meu ser Entrei no mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo mais o gás Só Deus e eu agora A minha vida é do Mestre Soberano é Meu coração é do meu Mestre Soberano é O meu caminho é do Mestre Vem reinar Minha esperança é meu Mestre É Teu nosso Na solidão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me ama Manda pelo mundo Santo Senhor As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença Pra longe da presença Dele A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre Meu coração é do meu Mestre Meu coração é do meu Mestre Que nos perigos Que nos perigos Nas angústias Vida do Sul E necessidade Nossa salve Que nos perigos Eles possam Vigem Maria Pôde falar o seu nome Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos As promessas de Cristo Amém Que eu possa gozar Da verdadeira vida Agora Agora E sempre E você Querido irmão Que está com seu coração Angustiado E que o Senhor Precisando dar uma resposta Eu convido você A entrar no teu quarto A fechar a tua porta A orar ao teu Pai em segredo E o teu Pai que está no oculto Ele te ouvirá Porque o Senhor nos ouve Querido irmão E Ele quer falar Ao meu E ao teu coração Amém E te dê toda graça Te dê toda bênção Toda esperança Toda confiança E que pela intercessão De Nossa Senhora da Primavera O seja abençoado Com o nome do Pai E que o Senhor Vos abençoe Vos guarde Vos defenda Pela intercessão De Nossa Senhora da Primavera Que você receba Uma nova primavera Trazida pelas mãos De Nossa Senhora A Mãe do Senhor Que o Senhor volte O seu rosto Para ti E te dê a esperança Te dê a força Te dê a força Te dê a graça Te dê a alegria E que a alegria do Senhor Seja a tua força Que o Senhor volte O seu olhar Para ti E te dê toda graça Te dê toda bênção Toda esperança Toda confiança E que pela intercessão Evangelização Doe qualquer valor Acesse o site Renascidosempentecostes.com Contamos com a sua ajuda Muito obrigada E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe Especial Maria A nova primavera Apresentação Mulheres renascidas em Pentecostes E Padre Moacir Anastácio E Padre Moacir Anastácio